Galerinha, se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a mamãe Thalita, mamãe de Joaquinete e mamãe da Valentina E hoje a Valentina te convida a assistir o tutorial de maquiagem que ela mesma fez, que ela mesma produziu E fica ligadinho até o final do vídeo porque tem muita coisa legal, tem até a unha postiça Olha só, né? Então não se esqueça, você já sabe como é que funciona, então ativa o sininho, se inscreva no nosso canal e deixa o joinha Vem com a gente E aí, eu faço a minha caleta Eu tô em leão Eu tô em leão Eu tô em leão Dá a maquiagem Eu tô com a minha caleta Tinha, vai Isso! Mamãe, não me engana Mamãe, não me engana Eu tô em leão E eu tô um Será que é isso noади da SUS Eu tô aqui Milorean Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto